Opa! Opa, Douglinhas! Aí, Douglinhas! Uhul! Ah, Douglinhas! Eu falei que nós ia sujar a mão aqui! É uma Guaivira? Hein? Guaivira? Cadê? Parece, né? Não pode ser! Olha que ela pula lá, pensei que tem que ter um sonorote! É a Guaivira! Tá com o Passaguá? Tô! Tô não, vem cá me ajudar! Faça o favor! Brigando, hein? É, brava pra caralho! Ela é uma família brava! Tá no fundo aí, calma aí, velho! Aí, ó! Ah, moleque! Ah, garoto! Que Lapa, Douglas! Deixa eu tirar logo, sabe? Passar isso! Aí, ó! Tem um parasita aqui dentro! Vou tirar ele, Douglinhas! Ó! Tem outro pequeno lá dentro, ó! Tem outro pequeno lá dentro, ó! Parasita! Esse peixe é perigoso! Me furou uma vez, eu tenho medo de desligar! Tem um esporão lá embaixo, ó! Aê, galera! Bonitão, olha, hein? Vamos soltar! Vai embora! Uh! Tem um cardume! Oh! Tem um cardume! Meu Deus, tem um cardume! Veio um cardume, eu vi atrás da isca! Soltou, velho! Olha um monte, um monte, um monte! Olha ali! Olha lá, olha lá! Olha lá! Um monte de xarel! Valeu. Gura, Doga. É grande. Toma a linha. É bom demais, cara. Ó, veio um cardumo e um xarel de uns 30 atrás da minha isca. É, eu não sei se é xarel não aqui agora, mas acho que é. É, eu peguei um pampo. Caralho. Peguei um pampo. Chega aqui. Parece que é um pampo. Não, acho que é um pampo. Bruto. No camarão, hein. Não é um pampo, quer ver? Não parece. Então, pampo. Brabo, hein. Calma, Douglas. Calma que ele tá com gás. Tá com gás. Calma, meu cara. Deixa eu subir. Deixa eu levar pra você, peraí. Agora era a hora. Agora é um pampo, não é? Traz aí, revoca pra frente, pô. Você tá aí pra trás, cara? Ah, garoto. Ah, moleque. Rapaz, foi um pampo bonito. Olha o pampo aí, ó. Toma, que é a cria sua. Valeu, meu amigo. Traz um passagão mais pra cá, sim? Aê. Olha aí, que coisa linda. Pampo, brigador, galera, hein. Vai pra água, hein. Vai embora. Ih. Olha aí, foi, ó. Olha aí, foi, ó. o oi 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 bruto tá bicho hein ó um tabalinha a cacetada acho que é que vai vir a amor Tá tomando linha, bicho A destroyer Só foi a trocar Botei na primeira arremesso O peixe é esse, Douga? Nem pra ser uma sororoca, hein? Deve ser uma chuva mesmo Cortou minha linha Cortou? Então é só a sororoca É só a sororoca Cortou minha isca A sua superfície? Olha lá a boiada da isca, tô vendo ela Meu Deus do céu, que peixe forte, Douga Vem que você falou que cansa o braço, né? Braço Parece um xarel Parece um xarel Eu vi ela lá Eu vi ela Levanta pra gente ver Ah, um xarel, Douga Amarelo Pegou pela barriga do bicho Ah, moleque O tal do xarel é forte demais, bicho Você tá doido? Ih, bicho forte Você pega um xarel grandão mesmo, hein? Aí Achei que fosse um peixe grande, rapaz Mas tá bom demais Uh Galera Pensa numa pescaria sensacional O mar é meio agitado Mas os vistos tão doidos Ó Vai Saiu bonito ainda, hein? Vamos lá socorrer nosso amigo Dougrinhas Que ele tá aí com uns 10 minutos já brigando com o peixe, hein? Ele tá bravo comigo Que o passaguá dele tava comigo, rapaz Isso não é guiavilha e nem é xarel Isso não é xarel, não Cara, você pega um peixe bruto aí, hein? Não a tata, não? É não, né? A tata? Cara Ela teria boiado já Teria boiado pra respirar Esse é o suspense gostoso, hein, Douglas? Sabe o que que é, né? Né? Eu falo assim Pode até fugir, mas deixa a gente ver o que que é primeiro É, bicho Por isso que eu queria só Só pra sair pra foto, né? Forte demais, não Quanto mais calma nessa hora, melhor Sororoca? Uma sororoca ou é uma... Barana não Não, como é que é aquele que você pegou lá em... Barracuda Ruts Eu não tô conseguindo filmar mais nada agora Solta aqui Solta aqui Cara, é peixe grande, hein? Que peixe ou anchova? Anchova 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 Nossa, cara O tamanho da anchova Velho Não vai acabar dando pra saguar Espera que eu vou te ajudar Segura, talgrinhas Ela vai brigar muito ainda Espera lá Se eu posso passar a Guaí É gata na isca É virar um desgama Cara, que canseira Não, essa aí já tá tranquila, tá? Vem pro meu lado agora Vem pro meu lado, Douguinhas Caraca, velho Caraca, Douga Na superfície, velho Olha o tamanho dessa encrenca, Douguinhas Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Mas é grande, cara Ela dá uns 5 pra 6 quilos Mas Antes de tudo, Douguinhas Caraca, velho Mas olha a cara de mal dela Cara Olha o animal que Douguinhas pegou, galera Vixe, o braço tá cansado Segura ela assim, de lado, assim Isso Cara, bruta, 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 Douguinhas Parabéns, meu amigo Super Vamos lá Então sabe o que vai Bolar tudo aí Deixa eu dar uma respirada Que já ficou muito embora É, dá uma oxigenada nela, né? Tá saudável Já vai, hein? Vai embora, minha querida Vai embora, garotona Vai afundar Vai afundar Vai afundar Olha lá, foi embora, ó Ó, ó Vazou, Douglas Foi embora Valeu, garoto Uhul Top Vai Nossa senhora Pegou Pegou, Douguinhas Uhul Deve água Nossa senhora Vou botar de trás Pra filmar Pra garantir o vídeo Vai que a da frente Não filma Uhul Pegou na Ela tacou a isca A isca caiu Agora tá embolada Ela tacou Meio que na superfície Tá bom Calma Eu acho Se botar a isca Da superfície Vai pegar, hein? Ah, moleca Mais uma, Douglinha Isso aqui eu vou segurar, Douglas Levar pelo menos um Cada um pra comer, né, Douglinha? E aí, galera Olha que pescaria bacana Que nós fizemos hoje, hein? Nós entramos no mar Até com um certo receio Hoje cedo, né, Douglas? É, tava com a ondulação maior Tava com a ondulação maior O nosso amigo Zanatta É, ficou na área mais abrigada Ali na frente E ele não trouxe o O motor elétrico Aí não veio com a gente E aí, Douglas, entramos Com um pouco de medo Mas o mar foi acalmando, né, Douglas? Ficou igual a lagoa Ficou igual a lagoa Vocês podem ver que tá tranquilo, ó Olha o outro lado aí, ó Marzão E aí, galera Fizemos uma pescaria Espetacular A Douglas pegou uma lapa Tudo manchou, ó E aí, soltamos a maior parte dos peixes Só seguramos uma Guaivira, né, cada um Tá levando uma pra ele E uma pra mim É de lerro comer um peixinho também, né? O restante a gente soltou É isso aí Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Douglinhas Um abraço, meu amigo Até a próxima Prazerzão sempre estar junto com você E aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Vamos encerrando a pescaria por aqui Encerrando o nosso vídeo E até uma próxima aí Com fé em Deus Valeu Valeu, até a próxima, papai Valeu, meu amigo Obrigado Galera Quando o cara tá com a sorte É assim, ó Nós chegamos aqui E o Zanata tava triste Dizendo que tava pegando pouco peixe Só foi chegar Ih Esse barulho é música Pros nossos ouvidos Aí, galera Nós fizemos o encerramento do vídeo Mas chegamos aqui Topamos o Zanata aqui ainda pescando Vamos mostrar essa briga aí, ó Nossa, Sérgio É muito grande, velho É grande É muito grande Que peso é esse? E pra quem não conhece, ó Esse aí é o Zanata Ele tem um canal no YouTube lá Top, hein? Quem gosta de ver uma pescaria de robalo Mais ou menos Quem gosta de uma pescaria de robalo, ó É com o Zanata mesmo, né Zanata? É com nós mesmo O Barana também Vou deixar lá o canal dele na descrição Pra vocês seguirem ele lá, hein Nossa, velho Acompanhar lá as brincadeiras do Zanata, hein Zanata Ô, Sérgio Ela vai vir pra cá E vai estourar a linha ali Naquelas cracas ali É muito grande, velho Nós trouxemos a sorte, acabou Foi uma tartaruga, hein Nunca Nunca que é tartaruga Nunca que é hermos Agradeço Uma